Lá, 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 Estrela pisca não Lá, 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 é só uma ilusão Como é que é? Lá, 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 Estrela pisca não Lá, 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 é só uma ilusão Temos cortinhos bem redondos A nossa luz é um estrondo Aí embaixo tem pisca-pisca A noite é uma delícia Mas aqui nosso brilho nunca para Brilhamos feito joia rara Vem dançar na nossa pista A gente não é pisca-pisca O tempo inteiro a gente brilha Lá, 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 Estrela pisca não Lá, 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 é só uma ilusão Como é que é? Lá, 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 estrela, lá, pisca, não Lá, 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 é só uma ilusão Temos corpinhos bem redondos A nossa luz é um estrondo Aí embaixo tem pisca-pisca A noite é uma delícia Mas aqui nosso brilho nunca para Brilhamos feito joia rara Vem dançar na nossa pista A gente não é pisca-pisca O tempo inteiro a gente brilha Lá, 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 lá A gente não é pisca-pisca Lá, 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 lá A gente brilha Lá, 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 estrela pisca não Lá, 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 é só uma ilusão Como é que é? Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto